Dia de brigadeiro e vamos colocar uma caixinha de leite condensado Pega, passa uma colher para tirar esse restante, para não desperdiçar Agora você coloca mais ou menos umas duas colheres de creme de leite, tá bom? Uma colher de manteiga ou margarina E aqui você coloca de duas a três colheres de chocolate ou nescau Você que sabe o sabor E agora você mexe Você mexe antes para desembolar e depois você leva o fogo, tirar essas bolotinhas Aqui esperar agora ferver, depois que levantar a fervura, ele vai mudar de cor E aí você vai ver o ponto dele Ele já está dando ponto, ó Como eu estou filmando com a mão só, aí fica difícil, mas Ele já está dando ponto já Ó Ele vai soltando do fundo da panela, tá vendo? Então ele já está no ponto já Como eu quero ir um pouquinho mais duro, aí eu vou demorar só mais algum minutinho e desliga Só não pode demorar demais para o brigadeiro não queimar Tá pronto, agora vou deixar esfriar Aí você agora come ou faz trufa, como eu vou fazer recheio de trufa E daqui a pouco eu vou usar, esperar esfriar para poder utilizar, fazer alguns brigadeiros e um recheiozinho Bom, também se você não quiser embalar e comer assim, né? Assistindo um bom filme É uma boa opção Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um joinha aí E deixe, deixe aquele comentário Que eu garanto que vou te responder Tchau, até o próximo vídeo